Bom dia cidadãos matogrossenses, estou aqui de volta no TV Cidadania para falar mais uma vez para vocês sobre política. E hoje nós vamos tratar sobre a história de Cidadania, o que se passou neste meio século que a política trouxe de benefício para os cidadãos. Vejam bem, você, o senhor, a senhora, como está a sua casa? Como está a renda da sua família? Seus filhos estão todos empregados, todos, seus filhos estão estudando, vocês têm carro, têm saúde? Nós temos que pensar nessas questões, porque agora está chegando as eleições, agora em outubro, e na hora de votar, você vai pensar assim, não, eu vou votar naquele que me dá o dinheirinho, porque esse que vai ganhar, tem que pegar o dinheirinho e votar, não. Agora nós vamos começar a pensar e refletir quem que é o representante público que realmente vai trazer qualidade de vida para as nossas famílias. Pensa bem, meia o século que os campos estão aqui em Guarizé Grande e olha a situação da nossa cidade. Hoje em dia as escolas estão depredadas, os professores não estão recebendo um salário indigno, os nossos alunos estão abandonados nas ruas, nas mãos dos praticantes. Não existe política pública educacional que coloque o filho do senhor na escola, que dá lá livro na biblioteca para ele ler, uma policlínica no seu bairro, tratando da sua família com a saúde preventiva, um médico acompanhando o que está ocorrendo dentro do lar. Acabou-se, Guarizé Grande foi abandonado, esquecido há mais de 50 anos. Desde Aguiabá, o Wilson Santos está lá fazendo uma política decente, transformando a qualidade de vida do nosso povo, o Mato Grossense, mas aqui em Guarizé Grande nossas famílias foram abandonadas, o índice de criminalidade está enorme, porque não tem saúde, porque não tem educação. Chega disso, meu povo, Mato Grossense, chega, Guarizé Grande, o senhor que é honesto, trabalhador, que desempenha uma função para sustentar seus filhos e colocá-los na escola decente. Vamos votar, vamos pensar, refletir. Hoje o pior no alfabeto político que existe é aquele que não se importa com a política. Ele esquece da política. Depois de quatro anos, o senhor vai sofrer, vai sofrer sem saúde, sem educação. Então, nessas eleições, usa a arma mais poderosa que existe no Estado Democrático de Direito, que é o voto. É o voto na hora da urna. Vamos varrer esses campos de Guarizé Grande e mostrar nesse povo que aqui existem cidadãos, que têm consciência política. Muito obrigado a todos. Hoje é o terceiro dia do TV Cidadania. Espero que todos acompanhem passo por passo tudo o que vai ser relatado neste programa. Até o próximo programa. Tchau, tchau.